Veja, esse pessoal globalista não esconde que o objetivo deles é reduzir a população do planeta Terra para 500 milhões. O que você vai fazer com os outros? Não sei quantos bilhões e meio. Você vai ter que impedir a procriação, evidentemente. E qual a melhor maneira de proibir a procriação? Tornar todo mundo estéreo, todo mundo estéreo, que é exatamente o que estão fazendo. O fanatismo desses caras pelo controle populacional é tamanho. O príncipe Philip, o marido da rainha da Inglaterra, que graças a Deus não tem poder executivo nenhum, é apenas uma pessoa de prestígio, ele disse que se eu pudesse morrer e nascer de novo, ele escolheria nascer como um vírus para matar uns bilhões de pessoas. Quer dizer, é o sonho de reduzir a população. Os caras são fanáticos por isso. Os Rockefellers são doidos por esta coisa. Eles não pensam em outra coisa o dia inteiro. Vamos reduzir a população e transformar tudo numa empresa única. Esteriliza o pessoal ocidental, que não tem filhos. Já não querem ter filhos mesmo. Aí você esteriliza aí que não tem filho nenhum. Então a população, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, tudo está diminuindo. Enquanto isso, o muçulmano fazendo filho, fazendo filho, fazendo filho. Pior, você vê, na China, a China tinha uma legislação de controle populacional. Cada casal só podia ter um filho. Se tivesse mais, esse filho ficava sem educação gratuita, sem assistência médica, sem natal ferrado. Então, tremendo desestímulo a que tivesse mais filhos. Só que essa lei não se aplicava a uma comunidade, adivinha a qual? Comunidade islâmica. Os muçulmanos podiam ter mais de um filho. Então, a comunidade islâmica, na China, cresce, 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 cresce. E no ocidente também cresce. Ninguém vai fazer controle populacional em cima dos muçulmanos. E no ocidente também cresce.